Ela pediu pra me botar Ela pediu pra me botar Sou linguadinha, linguadinha, linguadinha Sou linguadinha, linguadinha, developed a capacidade de glória Ela pediu pra me botar Ela pediu pra me botar Eu falei Ela pediu pra me botar Eu pediu pra me botar Joga, joga, joga 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 É o abismo pra mim voltar Se a pessoa me levantou uma carinha Deixa a bola que eu faço mal tempo Só me batia, só me batia A caixa Só me batia, a caixa Só me batia, a caixa Música 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 Música